Oi, meus amores. Bem, estou aqui rapidinho passando para deixar um recado para vocês. Eu estava na live da amiga Adriana Ferreira, uma amiga maravilhosa. Ela estava explicando a questão do que o YouTube está tirando muitas inscrições, sabe, das pessoas. É por isso que tem alguns canais que eu estou seguindo, está lá inscrever-se, porque está há muito tempo ausente, né? Por exemplo, se você visita há muito tempo, tem muito tempo que não visita o canal, aí automaticamente o YouTube está tirando a inscrição e você vai lá, não precisa nem se inscrever, você vai lá naquele canal, entra lá que automaticamente vai estar inscrito, tá bom? Por que o YouTube está fazendo isso? Porque tem muitas contas inativas, muitos fantasmas, né? Contas fantasmas e o YouTube, ele considera que é como se fosse um enfeite, né? Minha amiga Adriana explicou. Então, você tem que ir lá e vou ver se eu tiro pelo menos um dia ou dois dias para me visitar, meus amigos, tá bom? Porque eu não quero, Deus me livre, perder a inscrição de vocês. Vocês são muito importantes para mim. E eu vou ver se eu visito aqueles canais que há muito tempo eu estou devendo a visita. Eu vou ver se eu consigo, tá bom? Eu sei que é muito, muitos amigos que eu tenho, graças a Deus. Vou ver se eu visito e vocês também façam a mesma coisa, tá bom? Para não perder a inscrição. Tá bom, galera? É só isso mesmo, bom feriado para vocês, curtam bastante, com moderação, tá bem? Se for beber, não dirija, tá bom? E bom carnaval para vocês e tchau. Obrigada e até a próxima.